Ei, Geis, lá! Então, uma criança que tem dificuldade em perceber o N e o L é porque ela não consegue perceber que precisa deslizar a língua pra então falar o L. O N e o L são fonemas com o mesmo ponto articulatório, na, lá. Ou seja, eu elevo a minha língua no mesmo ponto pra falar tanto o na quanto o lá. A diferença é que com o L eu deslizo a minha língua. Só que pra eu conseguir fazer isso, eu preciso ter força nessa musculatura, um tônus mais fortalecido. Então, na verdade, não é que ele está confundindo. Ela está substituindo mesmo um fonema por outro porque ela não está dando conta, essa criança, não está dando conta de ter a força na musculatura, a mobilidade dessa musculatura de língua pra poder falar o L. Te aconselho começar hoje mesmo o meu curso Instalando o Fonema L. Lá, essa criança vai conseguir fortalecer essa musculatura, trabalhar essa mobilidade, instalar e automatizar o L. Associado a vogal e nos encontros consonantais. Clica agora e começa hoje mesmo.